Obrigada, Tássia, por você ter vindo. Valeu. Valeu, gente. Eu quero agradecer a vocês por terem ficado comigo hoje, nesse sábado, pertinho assim já, né? Pertinho da possibilidade de a gente se ver amanhã, cara. Acabou o parque agora, mas já tá pertinho de a gente poder se ver amanhã. Agora você só vai brincar um pouquinho na parte da tarde, vai dormir, fechou a olho, já tem Planeta Manhã. Você não vai se ver, gente, de mim, não. E Planeta Verão, pra vocês curtirem. Uou, na praia, ó. Planeta Verão. Maravilhoso. Dá uma olhadinha, sem certeza que vocês vão adorar. Beijos, galera. Valeu, fiquem com Deus. Flavinho e Raribô, valeu, beijos, beijos. Tchau, Tio Edson. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Flavinho e Raribô. Beijinho, beijinho, beijinho e... Tchau, tchau. Tchau. Rede Globo